No vídeo de hoje, vou levar vocês para as faras comigo, o Matava Power, galera, hoje. Inclusive, eu peguei a onda quilométrica porque a onda vinha lá do fundão do outside, muito longe, vocês não têm noção. E além disso, eu vou estar dando aí a dicas para a galera que tem medo em pegar a onda, tem medo de começar a pegar a onda. Então, tem informações muito valiosas que eu vou estar compartilhando com vocês. Então, vamos nessa para o vídeo. E aí, galera, chegando aqui no pico, a gente vai passar em uma ponte que eu queria mostrar para vocês, que vai dar para ver de cima aí o mar, como é que está. Espero que vocês consigam ver, se vocês não conseguirem ver, eu vou contando. Mas a gente está chegando, parece que o mar vai estar maior do que ontem. Então, vai ter uma ondinha mais ainda legal para a gente surfar. E agora vai ser final de tarde, então provavelmente vai ter um crowdzinho, mas eu acho que vai dar ainda para pegar uma onda ou outra. E, galera, eu estou voltando aí, acho que os vídeos agora direto, porque a Tati e o Hugo estão começando a já ficarem melhores. Então, vocês que estão acompanhando aqui sabem que eu estava aí na função de ajudar a Tati, que tinha feito a operação, e o Hugo, que está aí com câncer, mas ficou bem agora nos últimos dias. Então, aí pode ser que nos próximos dias tenha um vídeo aqui todo dia. E quando essa maré passar também, eu vou voltar aqui com os vídeos todo dia, que eu estou motivada aí para motivar vocês também. Olha, galera, vou ver se dá para vocês verem aqui, não sei se vai dar para ver o mar. Olha aí, mas acho que agora quando a gente for dar a volta ali na entrada, vai dar para ver um pouco mais. Eu vou bem devagarinho para vocês conseguirem aí... Aqui essa estrada é meio perigosa, porque eu acho que a galera que pega a onda deve... Deve quase bater o carro aqui. Mas, olha, está sem o set vindo, sem a série, mas a gente vai ter umas ondas aí hoje, hein? Mas está maior, tem uma galera lá no fundão ali, vamos ver se vai dar bom e a gente vai conseguir pegar umas ondinhas. Mas, a gente hoje não deu sorte de vir com a série, mas tem umas ondas, galera. Eu vou estacionar agora aqui o carro, o estacionamento é mesmo na frente do pico. Então, enquanto vai se trocando, vai já se motivando aí para pegar umas ondas. E vamos nessa, porque o carro vai ser divertido hoje, hein? Estou... Eita, caiu aqui, hein, galera? Espera aí, fiz uma besteira aí. Vamos aí. Oi! Ai, eu fui para pegar o ticket. Caracoles! Quase que eu arrebento aí a câmera aqui no vidro. Olá! Mas, nada, vou agora estacionar aqui rapidinho e vamos nessa aproveitar aí o final de tarde. Espero que não tenha muita gente. Vamos nessa! Olha lá, galera! Estão boa ali. Não sei se está maior ou mal, não. Vemos aqui também. Aqui não dá para sopar, né? Aqui tem pedra. Mas ali, ó... Acho que dá para pegar aquela esquerda ali, hein? Olha lá! Está lá no fundão. Vou tentar pegar ela. Não tem ninguém lá, então... É... Ela vem quebrando até aqui embaixo. Depois ali ela morre um pouco, mas... Talvez, vindo lá de trás, dá para... Olha lá, outra! Mas talvez ela era boa também, hein? Por nessa aqui... Eu vou entrar por aqui, que tem umas pedras nessa pontinha aqui. Talvez ela vai me sugar mais rápido lá para... Para dentro. E... Eu vi ali uma série que eu não filmei para vocês, porque não estavam andando aqui no Calçaldão. Até bem grande ali do outro lado da praia. Eu achei até que aqui ia estar maior. Mas... É... Acho que está igual ontem. Mas ali na outra... Do outro lado desse pi aqui, onde a gente estava vindo, parece que está maior. Então pode ser que a direção da anulação esteja aí um pouco diferenciada. Para ali. Então esteja entrando mais onda ali. Mas vamos entrar por aqui. Até escolar e tudo. Está aqui o... Olha. Pé-de-pato. Isso aqui é super importante, galera. É um... Um lixo de pé-de-pato. Até para botar também uma... Um cadastro de tênis. Mas para amarrar para não perder, porque... É... Depende aí do lugar. Mas... É... É uma parada de segurança. Eu gosto do daqui. Vai ter gente que vai falar... Ah, bota na perna. Perna de surf, de bodyboard. Antigamente tinha galera que botava no braço. Na perna de bodyboard. Mas é muito mais cômodo no braço. E tem uns de pulso assim também que botam aqui. Eu prefiro este daqui. Mas é... Fica aí. Um ou outro tem que ter. E tem que ser um bom. Então você tem que gastar uma grana. Vamos entrar por aqui. Cheguei aqui dessa escola. Que galera da escola não me atropela. E ali tem uma galera supando lá no... Lá dentro. Então... Eu vou tentar entrar por aqui. E vou... Vou tentar pegar um daqui lá de dentro. E vou ali para o lado. Para que o relógio... Para marcar. Galera. Vamos ver quanto tempo eu vou... Ver quanto tempo eu vou demorar. Aí para... Entrar. Então qual ratio? Também for. Aqui. Olha. Aqui. O paredão. Vamos ver. Olha como ela está me puxando. Eu estou quase nem remando. E aqui tem umas bancadas de pedra. Tem que ter cuidado. Está vendo aqui? Dá para ver. Tipo um prato de... De pedra. Vamos ver se ela me puxa para ali. Ou não. Tem um cara aqui indo comigo. Olha. Isso. Vamos ver se ela está me puxando. Olha. 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 Parece bem bonitinha. Não precisa mesmo para pegar, né? Pode ser só miragem. Olha. o pirose vai saber quanto tempo vou demorar para chegar ali toma mãe aqui devagarinho vai que vai Trabalhando isso Ainda está bem longe hein, está mais no infinito ainda É o treino Vocês estão acompanhando aqui meu ponto de treinamento, agora é meu físico que estou mostrando aqui para vocês Eu já estou dando uma secadinha É bom, quando os resultados começam a vir, estou contente Fora de vir não hein Está indo galera, estão muito lá atrás A gente vai glória Está 1km Olha só esses aqui Só para vocês terem noção Ali está o... O pie que a gente trouxe arrastado para cá Não tem que ficar fora pela mão, hein Eu olhei de fora Está com certeza maior que ontem Mesmo Está muito lá atrás Olha! Olha! Se eu ver que está muito impossível Você vai fazer o que eu fiz ontem Entrada ali, olha Do you have a tape? Não Olha! Que valore! Olha! Já falta muito bem entrar, mas Já estou vendo coisas aqui Eita! Já está gravando aqui É isso aqui já dá para esperar aí? Será? Não Nem estou indo 200 litros e 7 minutos Olha isso Está a casa, hein? É por aqui Eita Olha aí, galera Não sei se está dando para vocês verem Mas dá para ver que ela está grande porque ela está grande pulmenta Olha aí Uh! 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 Tá bom? Olha Descer mais Acho que essa é boa Tá bom, pode estar em marcha, tá no time fast Tá, hoje tá a faixa preta, tem quem tá começando Não sei que seja que nem aquela galera que tava começando ali na beira, com o professor e tal Mas quem vier só, tipo, esse é o tipo de marcha pra você não vir Porque, é, uma parada também que a galera às vezes não entende É que tu olha, mais de um metro, aí tu se baseia por ti, ah, eu tenho um metro e, sei lá, e oitenta E, ah, um metro bem menor do que eu, mas na água é diferente, no esquema Então, pra quem tá começando o meu metro, ou então com um professor, com uma escola, uma professora Um amigo, uma amiga que tem as manhas, ele te ajuda no processo, tá? Isso aqui? Isso aí só vai Não sei se eu consigo passar, mas bora É muito machuda, é difícil de entrar Acabei de curtir, não tem ninguém aqui Aqui no fundo É difícil de entrar O rema parece que ela passa por baixo Então tem que achar a orelhinha dela Para te dar um power para entrar Porque senão fica para trás Ou então a solução é um pouquinho para baixo Pegar ela já fechando Mas tem que ter as manhas práticas Botar logo para o lado Vamos ver Acho que estou meio aqui Estou 24 horas que surto Com o pé de passe aqui igual Pedro Para a corrente não me puxar É importante estar de olho Acho que hoje está maior também Estou olhando mais lá para fora E tendo mais atenção no ponto de referência Olha, essa foi mais ali para o lado Acho que eu estou Estou bem aqui embaixo Esperar o time Na série Galera, finalzinho de tarde é uma vibe Você que está começando a pegar onda Esse aqui é quem te espera Água salgada Massa Sorrisão no rosto É a vibe de quem pega onda Acho que também porque É um esporte Acho que qualquer esporte Que tu faz exercício Tu mexe o corpo Tu sente bem Mas esse especial tem um fator Praia Água salgada Isso te dá outra vibe Mas olha Quem quer se aventurar Num mastinho maior É Só não é muito legal não Tá galera Aqui eu já me conheço um pouco o pinto E pronto Estou me arriscando aqui também um pouco Eita, eu vi uma série ali Grande Quero pegar uma Ó Ó Ó O que é isso? Esquerra, hein? Só vai Ó 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 Essa gala ia virar pra direita Só emganação Essa é o daí Eu vou ficar aqui no Sade Onde ali Só emganação Corrente buchando pra lá Chata Tá mais de boa aqui Vou pegar a onda, ó Olha lá no fundo Vou remar um pouco pra ele ir pra aquele pico que eu gosto mais daqui Mas enquanto isso, vamos ver se ele vai pegando a onda por aqui Eu não congelo isso, pessoal Ó, olá Ui, ui Não congelo aqui no ar E aí ele sai, olha Vamos ver Olha! Como estás? Olha Olha Como está a gente? Cheguei sem angosto Não Um craude, hein? Final de tarde também Olha lá onde eu estava, galera Lá onde veio espuma lá no fundo Longe... oi Olharem para a linha do horizonte Vocês vão ver, ó Ó Olha lá Que maravilha Uh 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 Caralho Ai Achei que eu tinha quebrado o dente Fez tipo... Um dente Olha a câmera Bora Uuuuuh Uuuuh 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 Agora tá meio raso, ó Ó Uuuuh Uuuuh Achei Vem Por aqui Olá, Marinha Vamos lá Estamos dentro do game de novo Eu achei que tinha um dentinho meio quebrado aqui da GoPro E eu estou meio noiada É uma função para gravar São mais de dias maiores por conta da respiração No que tem respiração normal Então merece aí um like ou uma curtida Um like ou uma curtida ou uma inscrição aqui, não é inscrito Vou ficar contente, viu? E é isso Vamos começar Vou pegar onzinha Vou pegar essa balinha aqui Vou ver como está se comportando aqui o mar Estou vendo muita gente aqui Então provavelmente está melhor Mas às vezes a galera está deixando um pico passar, legal? Vou ficar aqui de cantinho Vou analisar aqui um pouco o surf da galera Vamos ver um olhão Olha aí, olha Deixa eu ficar baixo Ó Vou ficar um pouquinho maior, mas é legal Ó Mas acho que tem uma balinha aqui que ninguém está se ligando, hein? É Mas a gente consegue sair lá Olha, tem uma formazinha legal Olha aí Vou botar ali num pontozinho de referência ali fora Olha aí Esperer, manda, não sei repit Olha aí M thaansen Vai, vai, vai Vai Essa varinha aqui tá meio estranha Tá achando que hoje Até compara no rosto tá maior Vale fora Mas a onda pode ser amarela também A onda ela Ela vem meio que com espuma Aqui embaixo ela quebra meio esquisito Tem um tamanho mas Ela tá assim Ó aquela direita ali ó Resolver nas altas miragens Não dava meio que pra passar Eu vou explorar por aqui galera É explorando que a gente encontra As bolas Essa direita não é boa É Talvez a onda nem seja do inside Que nem eu to escando Todos os dias aqui Tem mais onda aqui do... Ó Ó É É Tá rogindo que foi a sentença Que ficou com o mar Tô procurando mais onda que tenha mais possibilidade de manovra Principalmente aérea E eu não sei se eu tô viajando aqui no Utraino Vai dar o jeito que tá Procurando... Opa Peraí Procurando um anual de... Rotação mesmo Procurando um anualmente Que foi... Que foi aqui Opa Olha! Olha! O que você viu? Olha! É a mesma vália que eu estava, aquela onde que eu peguei, vou tentar ir para a esquerda agora. É uma monta legal. Olha que tal vez. O arco é chato. Essa era boa, hein? Do cara, olha. Eu sei que estava andando muito assim, esperando, então talvez não era tão boa também não. Mas tem uma vália aqui. Deve ter uma pedra aqui. Ela faz uma forma melhor. Olha essa. Não. Se ele está aí, não vejo. Não. Não. Se ele está aí, não vejo. Vou esperar que a bolinha. Vamos lá. O que está? Está mais treinamento cardio. Porque provavelmente é uma onda legal. Eu achei que hoje ia estar, mesmo muito divertido, mas... Pronto, divertido sempre é, mas achei que ia estar com mais condições de manobras. Mas é a vida. A gente acha e não é. Estão vendo a linha da onda, lindo. Mostra para vocês. Agora vai dar para passar ali. Vai dar para ver. Essas linhas vocês tem que prestar atenção quando estão surfando E quando vem onda né É onde ficar sempre olhando para a linha do horizonte Uhra Olha o que eu acho Vamos lá Olha como é que eu desci a onda A gente vai tirar aqui a câmera Aquela espuma me levantou todo o meu cabelo na frente Olha aqui enrolado na parada da câmera Caralho Mas olha Eu não vi muito o que estava ali na onda Mas acho que essa Esse é o picuzinho, a valinha Que ela me deu 360mm Olho fechado E ela é transformadinha Vamos ver se a gente consegue pegar outra Dessa melhor Sem cabelo na cara Prepara Uh Sabe uma parada galera Eu estou Vocês estão acompanhando aqui Eu estou com essa alimentação Do treino e tal Nos últimos tempos não deu para treinar muito Mas deu para cuidar da alimentação Que é muito importante E é aerada como se você já se sente muito mais confortável na água Então Você que não tem aí Condição de ficar vindo para o mar sempre Ter cuidado com a alimentação Com o descanso É muito importante também Para o desempenho na água Obrigada Vamos entrar um pouquinho mais Vamos entrar um pouquinho mais Vamos pegar mais lá de trás Eita Veio um Olha o barulho Quebrou uma bomba lá atrás Uh Tem que ter um barulho dentro Olha, isso dava para mim daqui Não sei se alguém vai ter um barulho aqui Barato galera Só a neve aqui Reed E aí Ele provavelmente caiflou Um barulho 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 Não não, não louco a máquina não para limpar limpar vai olha olha galera é uma parada para você saber se o mar está grande ou não se não tiver ninguém surfando e você não tem um ponto de referência tipo da pessoa dentro da água uma parada uma dica para saber se está grande ou não é ver como é que ela quebra se ela estiver quebrando lento se ela estiver quebrando lento está grande ela está quebrando rápido ela está pequenininha ela quebra lentamente olha 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 ela não quebra tipo rápido quanto menos a onda mais rápido ela vai quebrar mas vai ter a situação que está quebrando mais rápido olha olha não para ufa olha eu acho que é ruim isso vai dar porque não para galera olha olha essas são ruins de pegar agora porque como tem muita onda branca a onda a parede da onda vai estar branca e é ruim a onda da parede branca você vai quicando tanto você vai perdendo velocidade e é difícil de fazer curvas por isso por isso eu vou cantar bem lisinha agora para passar essa série vou pegar uma voz daqui olha olha agora passou olha só vigilante muitas ruas olha só 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 aqui, vou... Flight pensando mesmo, meu ponto de referência está ok ali eu peguei um prédio desse e vou esperar aqui a boa ó, talvez é essa, hein? sem repararem aqui nos vídeos o mar se comporta por momentos nem pensou ele... tem horas que vem a série ele está mais agitado e você não pode ir, tipo ali forte contra ele tem só aqui espera, calma, paciência, paciência e depois tem os momentos que ele fica mais calmo então é você jogar com isso, quando ele está mais calmo é a hora de você se movimentar pra algum lugar e quando ele está mais power é só se manter, então eu sei que muita gente a gente acha... vai falar ah, tá bem, mas na... oi 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 ae oi 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 eu oi 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 e depois chega para a direita, você está bem também aí quando entra na água faz o batalhão do contrário peraí peraí correta não opa pode para a direita não então o que eu estava dizendo? é tenta prestar atenção nos seus atos quando estiver ali na correria ou então pelo menos depois faça uma reflexão quando eu estava lá eu estava lá tomando na cabeça o que eu estava fazendo estava tipo remando contra o mar ou estava esperando ou uma coisa que a galera faz que é tipo foda imagina, vem a série aqui parece que a pessoa rema para ficar no X então quando vem a série galera não vale a pena remar para trás para a areia porque se você estiver em uma zona de atrito ali no no quebra coco aquela parte quebra mais power ali você tem que só estar calmo e se manter não adianta você querer remar para entrar se você acha que não consegue ou remar para sair para a beira da praia porque a corrente vai estar te puxando para dentro quando vem onda a onda ela puxa a água para quebrar então é é um erro aí que tipo maior galera comete que é vê a série ah eu não consigo entrar então começa a remar rápido para trás então está gastando energia ela está te sugando ainda para o pior lugar e essa não é a intenção né então é sai de boa olha 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 as ondas ele se formando isso não vai dar para pegar mas acho que talvez ele esteja num bom andar olha olha tem um cara aqui dentro e dentro não sei se eu vou me juntar a ele estou na esperança de pegar uma onda assim mais de dentro olha isso é um bodybuilder vou ficar por aqui ver se vem uma boazinha talvez seja a saideira porque eu já estou ficando mais free assim para vir surfar mas eu ainda estou enfermeira e auxiliar de veterinária então ainda estou ainda na função não posso ficar muito tempo e já está também ficando escuro não quero pegar trânsito para casa eu vou pegar ver se eu pego uma boazinha e depois eu vou mostrar para vocês como foi o treino e os batimentos cardíacos a parada toda aqui que marca aqui no treino então no final aí eu vou deixar as informações para vocês é legal saber essa eu acho legal saber tipo acompanhar as teléticas peraí não se comparar mas ter uma noção assim também de onde é que você está como é que você está então esses dados eu nem é todo mundo que que as teléticas compartilha mas eu acho legal que compartilha porque pode ser um instrumento também para ajudar outras pessoas então eu estou compartilhando aqui com vocês o sol já está se fundando na montanha olha que lindo uff tem uma boazinha na gente olha aqui um pouco sentei uff está bem bem longe olha olha correria linda hoje correria boa está está tranquilo tem um cara ali também ó então está tranquilo mas o problema é esse eu acho que aqui a onda vem muito bumping que a gente chama tipo vem assim na onda e vai perdendo velocidade ela não faz mesmo uma linha mesmo vê se eu desço para cá porque acho que quem não vem não vai entrar na boa olha a série tem no rito ajeitar os testes acho que não é bom hein galera cozinha ta foda aí hein olha minha série aí olha o cara gritando ali vamos vamos olha olha tem um grande lá atrás Eu vi a linha passando ali Para! Para que agora a gente tem correria Olha lá, está vindo aí Vai mais para baixo porque eu quero ver se eu consigo pegar ela De alguma forma Chegou a hora de passar em Ui Opa! Ela está vindo bem lenta galera Talvez Aia! Ah! 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 Não foi lá Ah! Ah! É Ah! 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 Se inscreva no canal. . . . . . Caraca. Mas me afogo aqui para voltar do rolo. . . É que eu pegou uma joia. Tá lá atrás, olha aí. . . Não sei, não sei. Vamos pegar o Uniside aqui. Vai para entrar. Olha o cara que está esperando também, hein? Bora. É treino, não esperamos. Vamos ficar cansados. Minha saideira foi... Minha pré saideira, né? Que eu vou pegar mais uma. Foi até legal. Foi uma massa d'água, galera. Vocês estavam entendendo. A gente deu pra ver na imagem. Ela quebrou assim atrás de mim. Eu botei o resto e falei, bora! Pega a perna lá para trás, para segurar. Pega a perna lá atrás para segurar. Depois, vê a espuma com força assim, mas eu consegui segurar. É isso, tipo, imagina. Porque se eu estivesse muito para frente da prancha, ela ia me pegar e eu ia, pum, ir cá. Vai ficar para trás, assim, nessa zona desse tipo mais power. Com muita força, perdão, a cuspida, hein? Nessa zona desse tipo mais power, aí é fundamental. Por isso que eu falo da parafina. Legal botar parafina no meio, porque se você vai atrasar, você tem que vir para trás da prancha. E frear. Se você quer velocidade, você vai para frente da prancha. Então, se você, imagina, está muito atrás da prancha e quer pegar a velocidade, eu não vou falar impossível, porque quem sou eu vou falar impossível. Mas é difícil. Então, tem que ter essa parte da prancha tipo lisa, para deixar a prancha solta. Então, velocidade é para frente e atrasar é para trás. Olha aí, balinha. Uhul! Nossa, boazinha aí, galera. Balinha aqui para a saideira boa. Olha lá o sofista. Olha aí, boa. Uhul! É isso tá bom. Hum! É isso aí. É isso aí. Hum! 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 Cabeça feita, galera Eu acho que a minha última E a minha penúltima A minha última onda foi legal Não sei se dá pra apreciar tanto com a GoPro Porque é uma manobra que É um 360 que a gente dá em cima da onda E joga a borda da prancha Então joga bastante água Então acho que essa manobra foi legal Ela fez uma sessão assim, uma parede Que deu pra percorrer bem E jogar a manobra E a penúltima Essa onda foi correria Porque eu tentei gravar assim Não sei se deu pra ver na câmera Mas eu tentei olhar assim, botar a câmera na boca Então tava, comecei a remar Eu vi que ela era uma fechadeira Então eu tentei botar, tipo, muita força pra ela descer Pra eu sair da zona crítica E quando eu olhei assim, ela tava, tipo, uou Quebrando assim, tipo, lentamente E depois veio um pancadão Não consegui segurar E eu achei que, ah, talvez a onda não vai ser boa Eu fui andando, andando na espuma Não sei quanto tempo foi essa onda Talvez foi beirando um minuto De onda E quando chegou lá embaixo Ela armou de novo, né Ela fez uma parede Fez a parte limpa E ainda consegui dar um 360 e um rolo E o rolo foi até bem soltinho assim Foi bom Então foi a melhor onda Tipo, de longe da bateria Foi logo no final Na regressiva do segundo tempo E deu pra curtir bastante E eu vou mostrar aqui pra vocês O meu treino, né Como é que foi Eu já tô ficando, eu acho que com O corpo, acho que ele vai ficando um pouco mais quente Assim, ele vai ficando mais ativo Então ele vai queimando mais caloria Quando eu começo a treinar Se eu tava parada Logo no começo daqui dos vídeos Dessa série aí de preparação, né Eu tava, parece que eu surfava E os meus batimentos cardíacos não subiam muito E não queimavam muita caloria Mas agora a gente tá ficando top Deixa eu mostrar aqui pra vocês E tá um friozinho, galera Também é outra parada que a galera pergunta Antes de mostrar isso aqui É... Que roupa eu uso, né Por que a gente usa essa roupa de borracha? Por causa do frio Então deixa você ficar mais tempo na água Aqui dava pra surfar sem roupa de borracha, certeza Mas talvez eu aguentaria meia hora de surf Então a minha roupa é um 3, 2 milímetros Então é 3, 2 porque Uma parte é 3 milímetros e outra parte é 2 Eu acho que 3 é essa parte do peito E 2 é os braços Pra ter mais mobilidade Braços e pernas Então... É... Eu... Geralmente eu uso 3, 2, 4, 3 em Portugal Agora eu tô aqui na... Passando uma temporada nas Canárias Mas eu moro em Portugal Em Portugal essa época do ano Não dá pra surfar sem 4, 3 E tem que ter bota no pé de pato Uma meia mais tipo grossa de neoprene Eu acho que aí... Ficou uma dica aí Que eu acho que a única coisa que sustenta O meu surf mais tempo em Portugal Além do 4, 3 De um 4, 3 bom É... Tem uma botinha, né Pra botar no pé Porque as extremidades É os primeiros lugares que começam a ficar frio E depois você começa a ficar com hipotermia Fuder o surf Já não... Já não vai ser tipo muito bom Você já vai ficar... Você se cansa mais e tudo Então não é bom É bom tá quente Então aí uma roupa de borracha top É irado E uma roupa quente Tanto pra antes do surf Quanto pra depois do surf Você tá tipo bem agasalhado Tipo é importante Porque se você tá com frio Você já tá entrando na água com frio Aí já... Teu corpo já... Já não vai ter muita bateria Sabe? Pra... Pra aguentar aí a sessão Mas ó galera Aqui ó É um... Nós estamos dando aí pra ver É... Aqui acho que eu vou chegar aqui perto aqui Tipo pra ver se... Ai cara... Aqui ó Foi o tanto que... De remação Olha como é que eu fui tipo longe ó É... Esses pontos aqui no... Mais aqui pro oceano É por aqui Foi justamente Essas ônibus quando eu fui A primeira vez E a segunda vez Que eu fui lá pra... Pro fundão Então... Tava... Tava bem longe Aqui eu comecei o surf Por aqui ó E aqui foi onde eu tentei Peguei... Entrei... Peguei minha primeira onda Deixa eu mostrar aqui Aí... Aqui E depois essa outra ponta aqui Foi da segunda... Da segunda onda E depois que eu entrei Saí ó Então... Foi um movimento Aí grande E... Aqui... O meu movimento do... Da caída Foram dois quilômetros né Que eu fiquei pra lá Pra cima e pra baixo E 293 calorias Quase 300 em... 300 calorias Em... Em 46 minutos De caída Então... Tá top Foi bom E... E nada Tô contente aí Tô voltando aqui As atividades A... A Tati e o Hugo Já tão... Já tão ficando melhores né Então... É... O Hugo pronto Não tem muita... Não tem cura Ele já é um senhor Tem 14 aninhos Então... Já... Já tá ali nos... É... Pra um cachorro Já é... Já é velhinho né Então... É... Pronto é... O câncer dele já se alastrou Pelo fígado É... Por toda parte Estômago Tá tudo Então... Agora... É da qualidade de vida Pra ele Nesses últimos... Nesses últimos tempos Mas ele não... Ele tá bem Ele não fazia xixi Então era o problema A gente tinha que estar Ele tava com uma sonda E a Tati Como é veterinária Ele podia estar em casa Porque senão Ele ia ter que estar Numa clínica Então... Eu... Auxiliar de veterinária Eu ficava tirando pipi Ajudava... Auxiliava ela né E... Ele melhorou Agora... É... Por um milagre Ele tá fazendo um xixi Mas não consegue fazer Assim... Num cantinho Ele... Começa a fazer xixi Em todo lugar Ele não controla Mas pelo menos Tá saindo sabe Então... É bom Ele tá feliz Assim... Tá com a... Quer comer bastante Então... É bom sinal E a Tati Tá nos finalmentezinhos Ali da recuperação dela Que é bom também Então eu já consigo Ter um pouco mais De movimento E com isso Eu consigo já Voltar aqui O plano O plano desse 2024 Que vai ser um monte De conteúdo Aqui pro canal E agora aqui No começo do ano É... Eu queria mostrar um pouquinho Também da minha rotina De preparação E... E também Desse emagrecimento Que eu tô... Já tô ficando menos Rolicinha Mas... É... Tô ali com a... Com a gordurinha aqui ainda E... Isso não tem mal nenhum Você tá com a gordurinha Mas no meu caso Que eu quero É... Alta performance De bodyboard É... Você tá com o corpo Mais... É... Magro Né? É... É bom porque É mais fácil De dar as manobras Imagina o 360 Que você vira Aqui a manobra Se você tem muita gordurinha Aqui nessa parte Eu não sei se tá dando pra ver Nessa parte das costas Você vai ter mais dificuldade Não é um problema Eu conheço gente Que... Que... É... Tem aí Bastante gordura E... Sufa pra caramba Então não é um... Um... Um problema Assim Mas no caso Como eu tô sempre tentando É... Melhorar Os... Mínimos detalhes É importante tá Eu tá aí mais... É... Com menos gordurinha Então eu tô indo pro processo Eu tô... Eu tô bem contente galera Na real Eu acho que... Também a ansiedade Né? O que fez eu engordar Foi a minha ansiedade Que é o desconto na comida Então eu tô contente também Que eu tô conseguindo controlar Isso é bom sinal Né? É um sinal bom pra mim Mental assim É... É uma micro... Vitória né? Tipo toda vez que eu deixo de comer uma coisa Ou comer muito uma coisa É... Eu me sinto vitoriosa Assim que é uma besteirinha Mas tipo É legal Então eu fico Ai massa Eu consegui ali Não vou comer isso Então Como outra coisa Então ficar ali também É... Como é que se diz É... Trocando os alimentos Ou então Tentando perceber o teu corpo Eu tô com fome Ou é... É mesmo que eu quero botar uma coisa na boca Ali pra mastigar Então... É... Esse autoconhecimento Eu acho muito massa Assim Você tá... Tentando melhorar Tentando procurar A melhor... Melhor... Versão De si mesma Então Eu tô aí nesse processo Tô contente Tô achandeirado compartilhar aqui também Nesse formato também Que eu consigo É... Conversar mais Tá mais de boa Né? Tipo E pra mim É... Não... Não... Me... Não tira muito do meu tempo Pra fazer isso Então É legal E tô... Espero que eu esteja compartilhando coisas legais Pra motivar vocês Pra ajudar vocês também No processo de vocês No bodyboard É... Em pegar a onda Que... Pegar a onda galera O que for que seja Eu tipo Vou estar contente Se vocês estiverem na água Porque A água é o... A água do mar Eu acho que é uma... Uma parada muito massa Assim pra gente Pro... Pro nosso bem-estar E tudo Então Se você vai fazer Body Surf Skinboard Bodyboard O surf O kite O que for que seja Eu vou estar contente E o que eu espero É compartilhar aqui Minha... Minha relação com o mar Né? Também Que qualquer esporte Que seja com onda É... É igual Então Esses ensinamentos De... De mar Que eu vou... Que é o que eu priorizo aqui De dar É... Também de... De... De prancha Né? Então é igual Prancha Uma prancha de surf De bodyboard O mecanismo ali De como acelerar De como... É... Botar borda É basicamente igual O peso O jogo do peso Então... É... A essência É igual Logicamente Cada esporte tem Seus detalhes Suas... Suas paradas Mas o que eu... O que eu quero compartilhar Com vocês É essa... É a essência do mar Aí de... De estar com esse espírito Praeiro Aí... Que é irado Que... Que deixa o sorrisão No rosto da gente E... Engrandece Acho que é o nosso espírito É isso galera Tô aqui no... Blá 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 Sai da água Cheia de energia Vou tomar aqui Uma parada que eu tô fazendo Muito massa Não é pra tomar agora Mas pronto Já tá escuro a noite Mas eu não vou dormir agora 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 É um... Cheiros pra caramba É um... Pouco de café Com leite de coco Então... É... Não é o leite de coco Aquele de cozinhar O leite de coco Tipo leite de aveia De tomar E eu faço um café Com leite Mas com leite de coco É top Eu que sou cearense Eu adoro qualquer coisa Com coco Tapioca com coco Qualquer parada com coco Eu me amarro Então... Não sei Me dá um gostinho assim De casa E... Vou tomar agora Que tá quentinho E vou pra... Pra casa Tem aqui também Minha garrafa de água Que... Uma parada que eu tô sempre falando aqui Beba água galera Que é um... É um... A parada mais importante Pra gente ter O corpo da gente O corpo humano Ele aguenta Vários dias sem comer Mas sem água São pouquíssimos dias Então... É... Tenta aí também Ter uma noção aí Se você tá tomando bastante água Ou não Por isso que eu... Eu tenho essa garrafa aqui Eu fico enchendo ela Direto num garrafão grande Mas só... Mas pra eu perceber Que ela tem um litro e meio Então eu tomo aí Um pouquinho mais de quatro garrafas por dia Então é bastante água E isso não saiu do nada Da minha cabeça Foi um nutricionista Que me passou Então é meu nutricionista Agora E... E faz muito sentido Porque quando a gente tá na água A gente tá eliminando Tá surfando A gente tá eliminando Muito... Muito líquido É... Então a gente precisa mais Do que uma pessoa Normal de água Tá? Então fica aí a dica Fá que tamo junto Vou tomar agora aqui Meu kit E espero que amanhã Eu esteja de volta, galera Valeu Viu?